Quando a gente pensa em se colocar no lugar do outro, a primeira coisa que a gente pensa imediatamente é se colocar no lugar do cliente, do usuário, da pessoa que vai usar o nosso produto. Mas o gestor de produtos tem que usar empatia não só para se colocar no lugar do usuário, no lugar do cliente, mas para se colocar no lugar também dos seus pares ali, das pessoas que estão junto no time ali, construindo produto junto com ele. Obrigado.